O que é o Caldeirão? O Barulhos é o Caldeirão! Freestyle do campeão! Geral levanta as duas mãos! O Barulhos é o Caldeirão! O Barulhos é o Caldeirão! E vem o Uou! 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 Caralho, muito sentimento! A gente tá chorando. Eu agradeço Por todo mundo que ainda está aqui Eu sei que nem eu acreditava mais No meu corre de MC Eu falei que esse mês eu ia parar de batalhar Que não acreditava mais em mim Eu sei que eu tava vendo a luz Até no fundo desse túnel eu vi o fim Eu não sabia, não tinha mais esperança Daquela criança que rimava com muito orgulho Com brilho no olhar, não tinha mais esperança Me desculpa, não consigo mais rimar Eu sei que tudo que eu tenho aqui é sentimento Tudo que eu guardo no meu coração Eu lembro quantas vezes pensei que era perca de tempo Quando meu pai chegou pra mim e falou que não ia dar nada Quando minha mãe falou que era ruim Quando falou que essa vida não flui Que eu ia ser só mais um Que eu ia tá perdido no mundo E eu falo aqui sem alarde Eu lembro do meu pai chorando De não ter um filho que não ia fazer uma faculdade De não conseguir dar um futuro melhor De não conseguir ser o filho que ele sempre quis Mas eu sei que hoje eu tô batalhando Mostrando a minha cicatriz É que eu carrego o peso E eu sempre peço aqui no meu verso Eu sempre tento dar orgulho Mas eu sei que eu não sou o melhor que a R&C em todos os multiversos Esse bagulho é muito foda E eu levo como inspiração Eu também não me formei em medicina E olha quantas vidas a gente salva sem um diploma na mão Mais um bagulho que é o papo do Dopré Antes de ser Pedro eu sempre fui o Dopré A desculpa que pede sentimento pra você Você tem que entender que você perde a razão Quando você dá muito lugar ao coração Ele nunca foi enganoso Ele sempre trouxe a motivação Pra gente fazer improvisação Esse bagulho aqui é foda de ver Você sabe que agora eu faço assim Eu nunca fui um bom exemplo Mas quando ele queria se desistir Eu falava moleque foca em mim Ele focou pra caralho Pode passar hein Caô Focou tanto que acabou virando o aluno nota 10 e meio Superou o professor O Caio antes se identificou E vai continuar mirando Vai ter o beat aí Vamos fazer o que? Quem quiser chegar Vamos fazer o maior freestyle Obrigado Hip Hop Caralho Obrigado Vai lá Cairos Aê 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 Aê